Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, René Bueno, economista da GGR Investimentos. Hoje, René, no último bloco da semana, projeções econômicas. Você colocou aqui um PIB de 0,5% para este ano, é PIBinho, ano que vem já um PIB melhor, 2,2%. Por que essa aceleração? Bom, o PIBinho, na verdade, ele era menor ainda, as expectativas há 2, 3 meses atrás, estamos falando de 0,2, 0,3, alguns números mostraram uma melhora, estamos falando de 0,5 e poderia surpreender um pouquinho mais para um 0,6, 0,7. Já para 2018, a gente melhora essa estimativa, muito em função da safra agrícola, que está muito forte, vai vir aí de forma positiva, trazendo uma notícia boa para o PIB e principalmente a indústria que a gente tem uma expectativa que comece a retomar alguma coisa. Esse ano ainda não, mas o ano que vem já com algum movimento, então conseguimos ser um pouquinho mais otimistas. Lembrando que no BN, 2015 e 2016, a gente caiu mais de 7%, ou seja, isso aqui não recupera o tombo. Não, longe disso, longe disso, ainda longe disso. E falar em recuperação para 2018, 2019, aí depende também do cenário político, como virão as eleições, quem vai comandar a economia para lá. E PCA? Bom, aqui não vejo nenhum problema, né? Inflação tranquila. Super tranquila, super tranquila. Esse ano aí, se eu não me engano, acumulado até setembro, temos 2,5%, fechando em 3,3% é uma estimativa boa. 2018, com uma pequena melhora da indústria, um pouquinho mais de aquecimento, a gente projetou um pouquinho mais para 2018, mas super acomodado, super administrado. Índice Bovespa aqui, para quem investe, uma boa oportunidade, 40% de alta esse ano, já está em quanto esse ano? É, mais de 25, né? Tem um pouquinho a mais ainda e mais 30 ano que vem. Exatamente. Isso, na verdade, vai em função da retomada do valor real do índice Bovespa, que, além de ter um espaço aí de 45, 50% para subir, ele também nos mostra a possibilidade do país entrar num viés de investimento direto mais forte e nos trazer oportunidades. Então, eu sou otimista para a Bolsa, lembrando que esses preços ficaram muito para trás, então pode vir dinheiro novo e podemos aí ter um bom momento para a Bolsa, com juros baixos, né? Quer dizer, é um bom momento para investir. E dólar? Bom, aqui eu vejo um câmbio levemente valorizado em relação ao que é hoje, mas estável, tranquilo. Sim, sim. Estamos trabalhando na casa de três aí. É um número que nos deixa confortável do ponto de vista de política cambial. Achamos que só em momentos de grande estresse, grande crise, teremos aí algum solavanco, mas a economia está vivendo bem com esses números. E o ano que vem, com a perspectiva de muito investimento direto por causa das privatizações, entrará dinheiro de fora muito forte e vai manter o câmbio bem tranquilo, bem sossegado, sem grandes novidades. É claro, tirando os pontos fora da curva, que é uma possibilidade de guerra. São sempre os riscos, né? Você diria que aqui o pressuposto é Temer até o fim de 2018 e na eleição não tem nenhuma agenda populista com chance de vitória, é isso? São ótimos pressupostos. Muito bem. René, por favor, um visto aqui nas suas projeções. A ideia é que o René, pode fazer aqui isso, que o René volte daqui um ano no Papo de Economista para que a gente, na verdade, não veja o que ele acertou, o que ele errou, mas na verdade o que mudou no Brasil e no mundo, o que eventualmente afetou as projeções econômicas. Certo, René? Está ótimo. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês pela audiência. O Papo de Economista volta semana que vem. A você um grande abraço e um ótimo fim de semana. A você um grande abraço e um grande abraço. Obrigado.